Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada! Hoje eu vou trazer a minha irmã, pra quem não sabe eu tenho uma irmã, né? Pra conhecer a casa dos caçadores de Lendelite. E bom galera, minha irmã já tá aqui. Isa, hoje eu trouxe você pra conhecer a casa dos caçadores de Lendelite. Faz tempo que eu não apareci nesse canal que eu tô falando. Faz tempo, né? É. Ó, tá minha mãe também, tá minha avó. Vem aqui mãe, vem cá avó. E galera, eu trouxe geral, geral pra conhecer a casa hoje. Minha mãe já veio aqui na casa, mas a Isadora nunca veio. Você nunca veio, né? Nunca. Tipo, só viu por vídeo, pros negócios, né? Só, ó, minha mãe, minha avó. Então vamos entrar, ó. Aqui como você já pode ver, tem uma área de lazer bem grande. Ó, tem aqui a mesa de sinuca e tal. Né, gostou? Se bem que a Isadora não sabe jogar sinuca. Piscininha, ó, a piscina é bem grande lá. Né? Você tá em casa, né? Já, já entrei. Já entrei, eu já entrei, você precisa até de madrugada. Tá, tipo aqui fora, beleza. Agora vamos lá dentro, eu quero mostrar pra você... Aquela parede. A parede pintada ali, ó. Aquela ali, ó. Não tô mais, né? Pintou, ó. A parede é toda customizada ali, galera. E tem refrigerante, tem furioso, tem um monte de coisa. Então agora, vamos ir lá dentro. Ontem, galera, a gente fez um negócio aqui, parece que deixaram bagunçado, ó. Isso aqui é coisa do Renato, tá? A gente veio, comeu e bebeu e tava... Ó, essa casa não é assim mesmo. Ela é meio macabra, tá? Aí você começa a entrar, começa com o trabalho de porta e tal. Ó, esse aqui, ó. O Renato ontem pediu comida. Olha o jeito que ele deixou. Vagabundo. Ó, aqui tem uma cozinha grandona, Isa. Top. Né? Quando você vir pra cá, você vai fazer alguma coisa e vai comer, né? Com certeza. Porque aqui, filho, pelo amor, o boto é a negação pra comida. Ó, tem essa parte aqui. Aqui tem uma salinha onde a gente guarda as bagunças, né? Que é pra ser a sala da Relíquia, mas por enquanto não tem muitas coisas. Tem uma sala preta, tem as armas de Airsoft e tal. Tem as coisas. Mas, agora vamos pros quartos, tá? E ó, é o seguinte. Eu já vou aproveitar esse vídeo pra falar pra minha mãe. Mãe, que o boto tá ferrando comigo aqui nessa casa, tá? Você vê o que ele fez com a porta do meu quarto. Meu, ele foi filho da mãe pra caramba. Você já tem seu quarto? Lógico que eu tenho. Você não assiste meus vídeos? Não, menina. Vocês ficam vendo o quê? João Caetano? O que você assiste? Caramba. Ó, aqui agora é a parte dos quartos. Mãe, olha como que tá a porta do meu quarto. Olha isso. Olá, meu Deus. O boto, mãe. Ele... Ó, eu vou explicar o que aconteceu. Ele tinha ido pro balneário, eu peguei e ele tinha trancado a porta dele. Eu, pum, chutei a porta dele, quebrei a porta do quarto dele, entrei, né? Zoei o quarto dele e tal. Aí depois ele veio, pegou a porta do meu quarto, que era essa, colocou no lugar e fechou o meu tijolo. E agora? É, agora vou ter que derrubar esse aqui, ó. Vou ter que chutar, derrubar, fazer alguma coisa, tá trancado. Só que tem como dar a volta pro meu quarto, tem outra porta. O que você vê que tudo? Deixa eu ver esse quarto que tá aberto. Olha, ele sempre deixa a chave por aqui. Vamos ver, será que é essa? Deixa eu ver. Entrada proibida, sim. Não, não é. Mano, ele tranca a chave, o quarto dele, ele leva embora. Pra mim não fazer nada, pra mim não zoar o quarto dele. Entrou lá, entendeu? Deixa ele ir em casa, né? Isso. Mas aqui, ó, tem o quarto da Dani, né? O quarto da Dani é super bonito, ó. Aqui, ó, tudo pintado, ó. Uma árvore, ó. Tudo decorado. Você gostou, Isa? Gostei. Gostou? Aqui tem uma varanda? Tem, aqui, todos os quartos tem que sair lá pra fora. Aí, pra entrar no meu quarto, tem que vir por aqui, ó. Vem cá. Pra entrar no meu quarto, tem que vir por aqui, ó. Tem que dar a volta. O boto, filha da mãe. Fechou tudo no meu quarto. Bandidinho. Deixa eu ver esse quarto, boto, tá aberto aqui. Não, não tá aberto. Lacrou tudo. É, tô tudo lacrado. Ó, mas aqui é o meu, ó. O meu, tá... O meu quarto, tá uma bagunça também, achei de coisa. Ó como ficou meu quarto. Top. E o seu outro, peraí, né? É, lá, mãe, entrei. Nossa, ficou bom. Ficou legal, né? Olha os quadros. É, o quadro ali, ó, mãe, a parede. Olha essa múmia que eu fiz. Eu fiz uma múmia, ó. Peguei um manequim. Isso aqui é eu, o boto e a Dani. É uma foto que tem que ter. Nossa, que daí eu mandei fazer. O boto pareceu. Tá quase tamanho do boto, hein, Zadora. Aí, meu computador que eu trouxe, só que ele não... A tomada fica longe, precisa de ele ir embora. Eu trouxe só pra gente gravar mesmo. Ah, eu adorei. Aquela televisão precisa pendurar em algum lugar. Ó, o negócio da cidade de casa que eu trouxe também. Pedir pro Jair ir pendurar. Pra vir pendurar, né, tal. Ó, tem esse escudo do Capitão América que eu comprei. Tem esse Homem-Aranha aqui, ó. Que eu comprei também, que é peça de coleção, ó. Eu acho que você poderia colocar uma foto minha aqui, né? Pra você não se sentir saudável. Vou. Mas não vou morar aqui, mãe. Eu só venho aqui às vezes. Adorei esses quadrinhos. Você gostou? Aham. Aí tem uma razão por que que, inclusive, eu vou levar essa razão por que que eu vou usar uma delas hoje. Só que eu queria mostrar o quadro do boto. Mas o quadro do boto tá... Tá trancado também. Mas você gostou da casa, Isa? Tô, tô impressionada. Você vai, ó. Tipo assim, eu nunca tinha chamado você nenhuma vez pra vir, porque... A gente tava no começo, mas agora eu vou chamar você mais vezes pra você vir. Chama. Mas sem trazer namoradinho. Tem um quarto pra mim, será? Não. Mas sem trazer namoradinho, viu? Será, meu Deus? Por que? Não pode conhecer? O quê? É a casa do cunhadinho. Se você vir com algum namoradinho seu aqui... Ah, filhão. Ó, vem aqui ver o que tem pra namoradinho se ele vir aqui. Porque, mano, minha irmã, ela é cheia dessas coisas assim. De ficar com um crushzinho. Quem lembra das antigas do meu canal? Várias coisas. Ó. Gigante, né, cara? Gigante. Segura a câmera aqui. Filma aí. Vai ser minha câmera, minha. Ei! Nossa senhora! Tô me sentindo o Bruno Barreto na lenda do Renato Garcia. Ui! Ó, seu namorado. Ah! Ó, cuidado com... Vamos lá. Não tem segura. Mano! Gente, eu tô me sentindo o quê? Bruno Barreto na lenda do Renato Garcia. Ô, mãe! Que da hora, cara! Oi! Oi! Eu tô falando pra Isa Dora. Se ela trazer algum namoradinho aqui, ó. Ó. Ih, calma a bateria. Toma! Nem tem bateria pra dar a tirada. Tá, vou pegar outro com a bateria. Calma aí. Eu acho que eu vou me juntar com o Boto. Meu quê? Vou me juntar com o Boto. Vai pegar? Vou falar. Falar pro Boto pra gente gravar algumas coisas. Mano! Acabaram com as baterias de todas as horas da casa. É isso. Não tem nem filha atrás de sua mãe. Não tem. Não tem. Que merda. E tem que dar tiro no menino. É. Aqui, ó. Dá pra montar uma casinha pra ir pra ele. Uma casinha de cachorro, se não for, né? Filho, aqui. Ó, tô falando sério, Isa. Eu vou deixar você liberar ela na portaria. Porque o Boto tem a mulher dele liberada lá e tal. Eu vou deixar você liberado na portaria pra você vir aqui quando você quiser. Mas se eu vim aqui um dia e você te ver com alguém... Nargizinho furioso. Ah, é? Pera aí, então. Calma aí. Ô, mãe! Ó, ó o cara. O quê? Calma aí. A gente adora falar assim. Cadê você? Mentira, mãe. A gente adora falar assim que ela vai ficar fumando narguilha aqui. Mentira, mãe. Hã? O que você acha de narguilha? Vou matar ela. Eu não gosto de narguilha. Mentira, mãe. Escutou, né, Isa? Ai, que não tem água. Não dó. O que você tá dizendo? Por que que não tem água? Vai ali, ali, tem água, vista. Não, eu preciso me empurrar. Não, você é louco, eu vou te empurrar não. Ah, aham. Ó, então, galera. Gostou da casa? Top, acabou, já é tudo? É, acabou. Tipo assim, eu queria mostrar o quarto do boto, o quarto do boto, mãe, tá muito bonito. Ele gastou uma grana no quarto dele, mas... Botinho, 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 né? Botinho é meu fã. Eu sou fã dele, na verdade. Você é fã dele? Ah, o boto é um palhaço, é um panaca. Ó, é que tem refrigerante à vontade também, se você quiser, Isa, tá? Pode levar pra casa? Pode levar pra casa, se você quiser alguma coisa ali. Não, é um fardo, mãe? Não vai fazer falta mesmo. Que menina do caramba. Isso que é bebê, é bebida alcoólica? Bruno, já sei. Um dia tem que gravar um vídeo e eu vim aqui folgando todo mundo na casa. É, boa, pode ser. Pode ser. Ó, mãe, a gente que adora tá pegando pinga pra beber ali, ó. Tira, mãe, eu tô tomando remédio. Tô tomando remédio. Ah, mano, então é o seguinte, galera. Vou poder ficar mais à vontade aqui, mostrar a casa pra eles com mais calma. Ih, tem. Tem álcool. Esse aí acho que dá pra você beber, mãe. Toma um bolinho. Tem álcool, eu não gosto. Tá vendo, né? Ah, esse aí é pingusta, né, menina do caramba? Não, mas um dia eu vim aqui e vou folgar todo mundo, gente. Ó, é? Você é folgadona, né? Folgadona. Nossa, adorei. Ó lá, um ganso. Ganso não, que ganso não. É um que ganso, menina, eu quero, quero. Não, mas eu gostei da casa. Gostou mesmo? Tá bom. Mas tá faltando alguma coisa. O que? O que você acha? Ah, você. Doutor. Você, você que ia dar trabalho. Ó, mas igual eu falei, mãe, ó, eu vou deixar a Isadora liberada na portaria, mas se ela inventar de vir com algum menininho, alguma coisa aqui, e eu pegar no Fraga, Fih? Ah, Bruno. O quê? Bruno o quê? Já aconteceu. Por que não? Tá louca? Queria casa de gravação, não é casa de putaria. Só eu posso trazer as meninas. Ah, você. Tá sem essa, garoto? É, trazer as primas. Então, galera, vou ficar mais de boa aqui e mostrar a casa. Daqui a pouco eu vou. Ó, todo mundo já viu. Eu vou fechar aqui a casa. Gostou, Isa, da casa? Ó, porque agora que eu tô liberada, eu vou vir toda vez, né, mãe? Todo final de semana, elitizada. É, mas sozinha, tá? Sozinha. E quando tu tiver comigo, não é pra vir sozinha, não. Por que eu só tô liberada? Tipo assim, sozinha, assim, só eu e você. Ah. Sem negocinhozinho. Gostou, mãe? Adorei. Calça muito boa. É, minha mãe, ela já veio aqui umas eras. Inclusive, já limpou uma vez aqui, né? Gostou, vó? Ah, maravilhosa a casa. Bonita, né? Então, é isso aí, galera. Trouxe a minha irmã aqui. E eu adoro vir pela primeira vez conhecer a casa dos caçadores de netherite. Igual eu falei agora, você vai poder vir mais vezes aqui. Eu tinha esquecido do Cês, acredita? Sério? Eu falei, todo mundo tá aí nessa casinha, ó. Menos você, né? Eu acho que fui a última linha que vem. Você foi uma das últimas a vir aqui. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, vai deixando muito seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Tato junto. É nóis, velho. Falou aí? Fui. 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 Fui.